Felipe Carbajo voltou a treinar normalmente, mas ainda resta uma filhinha lá esperando pela oportunidade de ser opção no jogo contra o Caxias. A preparação toma corpo e o Renato foi a grande estrela no treinamento tricolor. Nós vamos falar sobre o mercado. O Grêmio anunciou o centroavante e está perdendo a paciência, chegando no limite nas negociações por Natan. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Você passa na KTO e se registra lá com o nosso cupom A Dupla, porque nem precisa jogar para ganhar. Com o cupom A Dupla você já ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas mais interessantes. Eu acho que você deve levar em consideração, por vezes pelo menos, aquilo que eu falo aqui. Eu disse que o jogo do Inter tinha a cara de empate e o Colorado ficou no empate. Quem jogou na KTO pegou uma odd superior a 3 nesse empate. Quem jogou 1x1, se eu não me engano, a odd estava 5 antes da bola rolar. Vai na KTO e te registra e te diverte com responsabilidade sempre. Eu quero falar com você sobre as últimas horas do Grêmio, porque Carbajo voltou a treinar normalmente. O volante uruguaio será titular, pelo menos tudo indica isso, no jogo contra o Caxias. Ele esteve no gramado lá do CT presidente Luiz Carvalho e participou da atividade com bola. Quem ainda não voltou foi Walter Kahneman, que apenas correu ao redor do campo. Além de Kahneman, PP, Rodrigo Ferreira e também Fábio estão nessa de uma recuperação um pouco mais lenta na corrida, né? Respeitando os protocolos, evidentemente, mas nós estamos na expectativa dos retornos. Rodrigo Ferreira, lateral direito, lembrando, ele está fazendo a recuperação de uma lesão aqui, mas no meio do ano volta para o Mirassol. É apenas uma questão contratual, legal, ele se machucou no Grêmio, precisa se recuperar no Grêmio. Sobre o treinamento, sabe quem foi a grande estrela do trabalho? O técnico Renato Portaluppi, porque ele foi uma peça ativa durante todo o período de atividade. Renato chamou a atenção pela resenha, aquele jeito dele, cornetém um aqui, brinca contra ali, provoca, desafia. O Renato foi um pequeno show à parte para quem esteve no CT. Faz parte do jogo, né? O Renato, ele gosta disso. Os jogadores gostam desta provocação do Renato. Ele ficou cruzando ali algumas bolas, dizendo como o cara tem que finalizar, cornetando, dizendo que ninguém cruza igual a ele. Nas redes sociais também, ele foi lá, aproveitou os vídeos do treino para fazer a provocação. O Renato, ele distensionou muito o ambiente. Ambiente distensionado em uma semana de final, o que sempre é importante. É o jeito do Renato trabalhar, ele sabe, gosta de fazer isso e garanto que não foi de graça. Renato que vai aumentar o mistério para os próximos dias. Afinal de contas, é final sábado contra a equipe do Caxias. E os treinamentos começarão a fechar a partir desta quarta-feira. A ideia é que a gente assista um pouco o treinamento da quarta, mas quinta e sexta, garantidamente, as atividades serão completamente fechadas lá no CT. Mistério, mas o time, convenhamos, está encaminhado com o retorno do Felipe Carbaixo no meio campo. A decisão de sábado, quatro e meia da tarde na Arena, será com casa cheia. Todos os ingressos foram comercializados. A Arena Porto Alegrense confirmou isso nesta terça. Todos os bilhetes foram vendidos. E a expectativa é de um público na casa dos 45, quem sabe até 50 mil torcedores. O Grêmio está mobilizado, o torcedor está mobilizado. E a busca pelo Hexa é uma realidade de todos, me parece agora de maneira bem oficial. Quero falar com vocês também sobre o mercado de transferências, porque o Grêmio confirmou a contratação de André, centroavante que chega junto da equipe do Ercílio Luz, um atleta que foi observado pelo CDD, jogador que foi uma peça importante no campeonato catarinense, com quatro gols marcados, mas que apresenta um potencial muito interessante. 21 anos, vai receber em Porto Alegre um salário na casa dos 30 mil reais. É um jogador barato, é um atleta barato, é uma aposta que o Grêmio está fazendo. Contrato de empréstimo até o final do ano, e se brilhar, já tem, evidentemente, um valor fixado para a compra, caso o tricolor queira permanecer com ele. Ele começa, de fato, a sua rotina de treinamentos lá no CT, a partir da sexta-feira, e eu prometo trazer todos os detalhes, as observações sobre André, um novo centroavante do Grêmio. A direção tricolor, que está no mercado ainda, e se você, aliás, só voltando, se você quer conhecer o André, dá uma espiada nesse vídeo aqui. A direção tricolor está no mercado, fazendo as suas observações, e quer fechar de uma vez com o Natan. O jogador do Atlético Mineiro tem a liberação do Galo, o Grêmio já acertou com o Atlético, mas falta acertar com o Grêmio. E o discurso do empresário é de que, não, vamos acertar, publicamente ele fala isso, mas com a direção gremista não está bem assim, não. E o Grêmio está perdendo um pouco a paciência. Não é à toa que o Grêmio vai fazer uma reunião presencial com o empresário do jogador, que também é o pai dele, nos próximos dias. A reunião será em Santa Catarina, para debater tempo de contrato, salário, e até a questão familiar do Natan, que o Grêmio sabe que preocupa, a mulher dele está grávida, não queria se mudar agora, aquela história toda. Então o Grêmio vai tentar fazer um processo de convencimento junto ao Natan. Afinal de contas, ele é a ficha 1 do Grêmio, e a janela vai até o dia 20. Então o Grêmio precisa resolver essa história o quanto antes. Se não der com o Natan, tem que correr no mercado e buscar uma outra alternativa, porque o Renato quer reforços, e o Grêmio precisa entregá-los para o treinador antes da abertura do Campeonato Brasileiro, ou então até o dia 20, estourando no máximo. Por falar em abertura de Campeonato Brasileiro, o Grêmio está punido para o jogo contra o Santos, o primeiro, na arena, por conta das confusões do ano passado, e avalia a possibilidade de mandar longe da arena. Qual é a possibilidade atual discutida? Natal, é isso aí, Rio Grande do Norte. E o motivo disso é a logística. O Grêmio vai jogar com o ABC no dia 13, três dias depois tem jogo contra o Santos, e a ideia é não viajar muito. Então joguem em Natal mesmo. Está estudando essa possibilidade, vai depender de achar algum parceiro para pagar as coisas por lá. Caso contrário, o Grêmio jogará em Caxias do Sul. Brasília foi descartado, porque terá show no estádio Malé Garrincha dois dias depois da data de estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então, não tem como. É Natal se as coisas acontecerem com os empresários, ou então em Caxias do Sul, porque está tudo mais ou menos alinhavado por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.